Nossa, paga no frete de tudo mais, né? Pois é. Peraí, né? Preciso de arrumar um pouquinho mais perto. Não pode apertar no mês, senão você vai espetar. Não, esse aqui é do primeiro olho, esse aqui é o segundo olho. Oh, sogueira! Aí, a Gabi achou! Aqui! Sou! Põe aqui. Ah, tá bonitinho. Põe aqui, ó. É aqui. É com a mão que tem que pegar essa pessoa. Mamãe, isso aqui é o cristalino. Põe aqui. Já põe. Você tá filmando? Tô. Isso aqui é o cristalino despedaçado. Não, daí é o amor acuoso. É? É, o cristalino é só aquela bolinha pequenininha. Ah, isso aqui é o amor acuoso. O cristalino é esse que eu achei. Quando der um pão, você para e comece no pão. Ó, aqui, ó. Só fica muito grande aí, até o passar. Ah, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.